Gola da camisa lá, pronto. Já ajeitou, tá tudo certo. Gola da camisa ok, máscara ok, informação ok. E o Procon multou bancos por não respeitar ali as normas de segurança para os clientes. Foi aqui em Maringá e quantos bancos foram multados pelo Procon, Ricardo? Boa tarde, Sal. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Foi no mês passado, o Procon multou três agências da Caixa Econômica aqui em Maringá, num valor de R$ 488 mil. É bastante dinheiro pra gente, né? Não sei se pra um banco do tamanho da Caixa, se isso é muito dinheiro. De acordo com o Procon, estava havendo irregularidades no atendimento. O Procon fala que nessas três agências faltava funcionários pra organizar as filas e também o tempo de atendimento estava maior do que o previsto. Ou seja, o pessoal chegava dentro da agência, ficava esperando, tem um limite de tempo, né? Aprovado por lei e ficava esperando mais do que devia. A gente que roda a cidade aí, Sal, a gente realmente observa que nas agências da Caixa Econômica há muitas filas pro atendimento, principalmente pela manhã. Eu moro aqui no centro da cidade e aqui naquela agência ali próximo ao shopping, sempre de manhãzinha, quando eu passava ali, eu via muita gente realmente na fila pra ser atendida. A gente sabe que a Caixa Econômica Federal é um banco popular, é um banco que atende as pessoas, atendeu durante o decreto o auxílio emergencial, que terminou, deve voltar, segundo o governo, e também em relação a situações voltadas ao fundo de garantia. O Procon falou que fiscalizou dez agências aqui em Maringá e multou três delas, ainda segundo o órgão. Essa fiscalização está aumentada, está intensificada agora durante a pandemia, porque o Procon está preocupado com as pessoas na fila, para que elas não fiquem muito próximas uma da outra, né, para evitar o contágio da Covid-19. Salve! Tá aí, o Procon fez aí a multa no mês passado para as agências da Caixa Econômica, foram só a agência da Caixa, três delas que foram multadas, e agora diz o Procon que segue a fiscalização. Dá aula para o pessoal do Procon aqui de Maringá, porque o Procon é um órgão que foi criado para defender o consumidor, não é? Sim, é um órgão que foi criado pelo município para se defender o consumidor, defender a gente que vai comprar, defender a gente que vive no risco no momento de pandemia. Então dá aula para o pessoal do Procon, eu falo para Maringá, mas serve também para o Procon de Sarandi, serve para o Procon de Paissandu, de Campo Morão, de Cianorte, de Paranavaí, de Umoarama. Vocês precisavam defender também o povo que está na fila do banco, mas não só na Caixa Econômica, na Caixa Econômica vocês foram lá multar, mas também que estão em outros bancos na fila aí, entendeu? Que as pessoas vão lá e aí vocês falam, é, tem que ter atendimento em tantos mil... Mentira! O povo está ficando uma, duas, três horas na fila para ser atendido no banco, entendeu? E os Caixa lá, tem um monte de Caixa no banco. Vocês vão no banco e você vê, tem um monte, uma fila, ó, ó, uma fila de Caixa. Você olha lá, só tem três funcionários trabalhando, rapaz. E o povo está na fila se ralando, e o povo está na fila com medo de pegar a Covid-19. Então tem que fiscalizar mais os bancos. E já aproveitando, falar para o Procon fiscalizar também o aumento do combustível de agora, dessa semana, tá? Porque vocês começaram a investigar na semana passada que aumentou, e até agora vocês não deram uma resposta, tá bom? Então daqui a pouquinho vocês precisam falar alguma coisa aí também, viu Procon? Porque vocês começaram a investigar o aumento do combustível da outra semana, que nós descemos o cacete aqui, que os motoristas de aplicativo foram para o posto de gasolina para botar dois reais, e vocês falaram que investigar, mas até agora vocês não falaram nada. Então está na hora que vocês falassem se fizeram alguma coisa, ou não fizeram nada para defender também o povo. Porque agora já vem um outro aumento em cima daquele, tá? E outra coisa, para o Procon, por que vocês não vão fiscalizar a circular que está cheia de gente igual Sardinha? Fala para mim, por que vocês não vão fiscalizar a circular que está cheia de gente igual Sardinha? E é circular de Marigá, é circular de Sarandim, é circular de Nova Esperança, tá, moçada? Então vamos começar a defender aí o consumidor de verdade, e nos mercados que está cheio de gente, e não estão respeitando muita coisa também não. Estão falando que estão respeitando, mas vai no mercado para você ver. Lá perto da padaria tem álcool em gel para você passar na mão? Lá no Hortifrude tem álcool em gel para você passar na mão? Estão medindo a temperatura em tudo quanto é mercado de Marigá? É em tudo quanto é mercado mesmo? Que está medindo a temperatura do povo que está entrando? E as pessoas que estão baixando a máscara dentro do mercado? Tem funcionário que vieram reclamar para o Sardinha, fui falar com um homem lá para botar a máscara, ele meteu a boca em mim, falou assim que ia falar para o meu gerente e mandou eu embora. E o funcionário falou, eu só fui orientar ele. Então tem muita coisa para fiscalizar nessa cidade, não é? E agora está na hora de fiscalizar porque o comércio está fechado. O comércio não precisa fiscalizar porque já está fechado. As lojas da Brasil, os shoppings, as lojas do Alvorada, está tudo fechado, não é? Então tem muita coisa para vocês fiscalizar e está na hora de vocês fiscalizar mesmo, viu? Não é ficar com bambambam, não. Aí depois fala, multamos. Mas multou mesmo? Multou? Desculpa o meu desabafo aqui, mas tem que falar umas verdades na televisão de vez em quando. Estou esperando a resposta das ações do Pôr da semana passada. Agora eles vão mandar. Daqui a pouquinho você vai ver que eles vão mandar. Aguenta aí que já já eles enviam a nota para me falar. É, ué. É na pancada que é. É mais ou menos assim, moçada. Então está na hora de vocês realmente defender o consumidor, que é quem paga o salário de vocês também. Meio dia e 53, agora vamos...